Tô vendo se eu consigo arrancar mandioca aqui, consegui arrancar um pouco. O Brasil é o seguinte, ó, ninguém quer trabalhar. Quando tu planta uns pés de mandioca, todo mundo quer mandioca. Mas vim aqui ajudar a colher, ninguém vem. Mas eu noto que vem alguém aqui pra roubar alguma coisa. Só desse pé aqui, eu tirei isso aqui, ó, e o cachorro em cima. É. Não é fácil. Esse é o Brasil amado.